Prêmio Iluminação participa do programa já tem algum tempo e sempre a gente está procurando falar sobre a funcionalidade, o efeito que a iluminação tem dentro de um projeto de design de interiores. Eu acho muito bonito e enfim, acho que dá uma diferença brutal a iluminação, mas eu sou um leigo no assunto. Hoje nós temos uma profissional da área para falar sobre isso, Adriana Bolelli, que é uma das arquitetas mais requisitadas aqui, que tem grandes projetos aqui na cidade. Tudo bem? Tudo bem, Val. Você faz projeto comercial, residencial, já viu algumas coisas suas comerciais. Nós vamos falar de iluminação, existe uma diferença muito grande para trabalhar o comercial com o residencial? Não, existe, claro, porque você tem que vivenciar a lobo, você tem que atrair, mas assim, eu acho que iluminação, eu falo quando um vexar é como se fosse o acessório, o brinco, mas ele faz toda a diferença. É a moldura. É a moldura, sabe, quando você vai finalizando, principalmente pela sensação que ela te causa, né, Val? Assim, aquele aconchego, se você quer uma iluminação mais cênica. E também quando você fala de comércio, depende do produto que você quer vender. Que você está vendendo. Se você tem no supermercado, você tem bastante quantidade de luz e para utilizar. Se você tem uma joalheria, você já tem uma coisa mais focal, pontual. Mas eu quis falar sobre isso porque eu acho que daí as pessoas podem ter essa noção, né? É importante sim, até para vender isso no comércio. E para vender, você tem que ter esse conhecimento para vender aquele produto, destacar que vai chamar a atenção. E dependendo assim, porque nós temos uma gama enorme de tipos de lâmpada para valorizar tal produto. Uma destaca cores quentes, as outras destaca cores frias, né? Então assim, tem as mais econômicas, mas assim, para cada situação tem um tipo de iluminação. Tem um tipo de iluminação e é importante sim. Importantíssimo, eu adoro. Eu imagino que a noite a iluminação valoriza o teu projeto ou deixa ele passar batido. Exatamente, porque assim, se você quer valorizar jardim, você tem que dar aqueles pontos focais. E uma boa iluminação, eu falo, não é quantidade de luz, mas aquilo que você valoriza o produto. Estratégicamente. Estratégicamente, você vai pontuar. Então assim, no ambiente, por exemplo, numa sala, você tem que complementar. Se você tem ali, você tem uma peça central, com abajur, na escada, com efeito de um quadro. Então assim, essa iluminação total é o conjunto, é a somatória, não é a quantidade de lumens, de estar super iluminado. Adorei isso que você está falando, porque tem que pôr bastante lumens. Tem que ver o que você tem na sala e em cima disso trabalhar. E também ver, por exemplo, o cliente. Tem cliente que gosta de muita luz ou pouca luz. O que é legal, a gente tem esse sistema de dimmer, que você pode dimmerizar, aumentar ou diminuir. E para cada situação, por exemplo, numa cozinha, você vai ter que ter uma iluminação mais funcional, uma iluminação em cima da pia, não estar nas tuas costas. Banheiro é fundamental também, porque você tem que ter uma iluminosidade difusa em volta do espelho. Você falando nisso, agora você me lembrou uma coisa. Em hotel, a luz é direcionada nas paredes, no abajur, não tem uma luz central. E às vezes faz falta isso, porque você precisa de uma luz para iluminar tudo. E é proposital, eles querem te dar esse aconchego, só que assim, realmente, essa luz para leitura no hotel faz falta mesmo, né? Que coisa interessante, né? Porque há algum tempo atrás, não era há algum tempo que eu digo, né? Porque esse negócio de dimmer, de aumentar, diminuir a luz, você tem muitas coisas hoje que você pode pôr a seu favor para deixar o ambiente cênico diferente. A iluminação é uma coisa que cresceu. Antes tinha a luz do cristal. Exato, e pronto, e o ponto central. Isso. Ponto, né? Agora aqui ao fundo a gente tem essas bolas que só tem um contorno de luz, quer dizer, e tem luz, e clareia, e você não está olhando diretamente. E o que é legal é assim, a iluminação, essa parte assim, que eles estão trabalhando com essa coisa cênica, esses fachos, assim. Você lembra um pouco de teatro, que tem um, como eu falo, numa joalheria, tem o ator principal, joga luz nele, né? Joga luz para o lado, para onde você quer chamar a atenção. E a gente trabalha, por exemplo, num espaço pequeno, jogar luz para as paredes, que te dá uma sensação um pouquinho mais lá, maior. Então a gente também tem que saber, ter que ter esse jogo. Não, para mim foi fundamental você falar isso. Não adianta iluminar tudo. Vê o que você tem e valoriza, porque isso vai deixar o ambiente realmente valorizado. E não é quantidade. Não é quantidade. Então tem que trabalhar em cima do que a pessoa tem no imobiliário, por exemplo. Do que tem, o que ela quer iluminar, ou se ela, não, eu trabalho. Não, eu trabalho, igual você falou, eu quero ler, eu trabalho, mas você tem que ter outra. O que é legal é ter várias opções. Claro, quando você está lendo, por exemplo, é uma coisa. Porque assistindo televisão é uma coisa. Lendo é outra, jantando é outra. Então, trabalhar essas diversas situações. E isso tudo você encontra aqui na Prêmio? Sim. Porque tem uma quantidade muito grande. Muito grande. Eu gosto, sou parceira aqui deles. Eu acho que tem, sabe, matéria muito interessante. Vive especificando também. Olha, você viu? É isso que é bom você conversar com alguém que sabe do assunto, que direciona. Porque eu não tenho obrigação de saber, mas ao mesmo tempo que você foi falando, eu fiquei viajando aqui, lembrando do hotel. Eu falei, claro, hotel é uma coisa que tem luz aqui ou ali, mas tudo tem um porquê. E o projeto pode ser muito valorizado em cima dessa questão da iluminação. Sim, você valoriza muito. A iluminação te dá um up. Tem por cento no projeto. Tem por cento, vem isso. Viu? Então, se você tem um ambiente que está reformando, ou você vai começar a construir, você já sabe, a iluminação, guarda um tempinho, reserve um espaço para isso e chame alguém que entende do assunto. Adriana Bolelli já é designer de interiores e arquiteto aqui na cidade há muito tempo. Endereço e telefone está no vídeo. Precisou dos trabalhos dela? É só ligar. E ela tem um vasto conhecimento e pode mostrar alguns trabalhos para você se ambientar e dizer realmente faz a diferença. E os produtos são aqui da Prêmio Iluminação. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Obrigado pelas dicas. Obrigada. Prêmio Iluminação em Cascavel. Prêmio Iluminação em Cascavel. Tchau.